Fala jogador, fala jogadora, vamos pra mais uma disputa aqui no segundo torneio de pênaltis lá no campo do Mundi, Futset. É, dessa vez quem tá aí na briga, vamos ver lá. É, agora o Japa com o Vini contra o Gil e o Nene. Então vamos ver como é que foi, o Japa já tá armado pra batida, mas vamos lá, vamos congelar o homem aí. E vamos ver se a gente analisa aí o que aconteceu de melhor nessa disputa aí. Tá com você, meu amigo Japa, vai pro estoura. Ó, o Japa bem no lance no primeiro, fazendo o primeiro gol aí. Japa é professor, olha, dando as dicas pro Vini. Dando aquela coordenada, se balança, se mexe. Ó, o Japa até comentou, cantou a pedra, o Vini fez uma boa movimentação. Mas tudo igual no placar. Agora o Japa contra o Nene. Aí o Japa partiu, bateu, escolheu o lado esquerdo do Nene. A bola bate na trave, bate no Nene. O Nene sai mancando, já tá sentindo o joelho ali. Perdeu uma boa oportunidade agora o Japa. Ficou e vacilou. E agora lá vai o Vini. Partiu o Gil. Bora, Gil! Vini em cima do lance, hein? Agora a defesa do Vini foi bem, hein? O Japa agora tem a chance de passar à frente do placar. Dois pênaltis errados pra cada lado. Um acerto pra cada lado. O Japa deu batida. O Nene foi buscar no lado direito, hein? O Nene foi bem ou o Japa bateu mal? Vai lá cumprimentar o goleirão, o Japa. Sentiu aí o... O Nene já vinha sentindo aí a contusão no joelho direito dele. Agora, Gil, se fizer, lacrou o placar. E avança na competição. Avançou na competição, tá aí. Dá aquela resenha pra torcida, o Gil aí. E consegue aí faturar, eliminando o Japa com o Vini da competição. Então é isso aí, galera. Vamos... Você acompanhou aqui mais uma disputa de pênaltis bacana entre Japa e o Vini contra o Gil e o Nene. O Nene e o Gil avançam na competição. Então, lembrando aí que eles têm um desafio bem grande pela frente de derrotar o Sandrinho com o Vanderlei, que estão mandando muito bem a dupla de Timbó. Se gostou, dá o like aí pra você que tem sangue, tem gelo nas reias, né? Então, pra você que não amarela na hora de bater os pênaltis, fica com a gente porque tem mais vídeos aí. Acompanha aí as hashtags aí do segundo torneio do Futset lá do Mundo. Parceria com o Gol da Sorte, o Donta. Beleza? Daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Daqui a pouquinho nós voltamos. 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 Daqui a pouquinho nós voltamos.